A justiça do Amazonas determinou que a Santa Casa de Misericórdia seja restaurada. O governo tem prazo de 10 dias para começar as obras. O prédio no centro da capital está desativado desde 2004 e tem sido alvo de saques. Na segunda-feira, uma grávida foi encontrada morta no local. Em nota, a Procuradoria do Estado informou que recomendou à Secretaria de Cultura que cumpra a decisão, mas que todos os custos vão ser cobrados depois do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A PGE ainda informou que não em nota que a Santa Casa é de propriedade privada. A Aeroportuários fizeram uma manifestação hoje contra a privatização da Infraero. Eles fecharam o acesso ao embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional. O clima era de revolta. Mais de 50 pessoas participaram da manifestação que pedia a não privatização da Infraero, entre eles, funcionários e apoiadores. A manifestação visa já unificar a nossa luta nacional que está ocorrendo agora nos principais aeroportos do país, começou às 10 horas, contra a privatização geral da Infraero. No início do mês, o presidente Michel Temer anunciou a privatização de todos os aeroportos do país. Em alguns locais como Guarulhos, Belo Horizonte e Brasília, a medida já foi tomada, mas o resultado, segundo o secretário, não foi positivo. O aeroporto de Brasília é um caos, o aeroporto de Guarulhos é um caos e nós não podemos permitir com que esse processo de privatização, que não é um processo de privatização onde a iniciativa privada vem investir, vem alancar desmento, mas é um processo nefasto e criminoso que não trará frutos a nenhum estado do país. É, e com a privatização, as empresas aéreas, passageiros e usuários do aeroporto vão ser os mais prejudicados. Tu vai comer um salgado aqui, aqui nesse aeroporto, aqui embaixo, tu consegue pegar um valor mínimo. Vai comer esse mesmo salgado lá no aeroporto de Brasília, que está privatizado, lá no aeroporto do Galeão, que está privatizado, que tu vai ver o preço que custa esse salgado. Tu for pensar no sistema aéreo, pega uma companhia aérea que está voando para cá, ela tem obrigação de voar para cá, porque ela é uma concessão. No dia que isso for privatizado, o cara vai fazer um eslote, só vai vir empresa para cá, aquilo que for conveniente. E a Comissão de Infraestrutura do Senado discutiu hoje em audiência pública, lá em Brasília, a situação da BR-319. DENIT e Ibama participaram. As obras de manutenção da rodovia estão paradas por decisão da Justiça a pedidos do Ministério Público Federal, que fez várias alegações, uma delas, risco ambiental. A comissão do Senado vem a Manaus, na sexta-feira, reunir com a Procuradoria do Amazonas, Justiça Federal e também com os deputados. Uma visita também foi cogitada ao trecho do meio, que fica entre Manaus e o Maitá. Em instantes, Iranduba faz último treino, antes da partida contra o Flamengo, pelo brasileiro na Arena da Amazônia. E ainda, como foi a chegada do sinal do SBT a Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões, daqui a pouquinho.